Mulher cristão morre e revela que o céu é diferente do que imaginamos, e KM. Sendo cristão eu pensei, bem, se eu estou morta, eu devo estar indo direto para o céu, e Jesus Cristo estará lá, mas não foi bem isso que eu vi. Eu olhei para baixo para ver se eu estava de pé no chão, ou o que estava acontecendo, e percebi que, eu não conseguia ver meus pés e minhas pernas. Sentia como se meu corpo ainda fosse o meu corpo, mas ele obviamente não parecia assim, porque eu não conseguia ver meus pés e minhas pernas. Então, ouvi uma voz diferente que dizia, siga-me, e ela veio do meu lado esquerdo, e quando olhei para a esquerda, havia um homem, e me aproximei, tentando entender quem ele era, e percebi que ele tinha cabelos escuros, quase pretos, presos para trás. E quanto às roupas, ele usava um manto simples, de cor branca, com uma faixa amarrada na cintura. O manto ia até um pouco abaixo da metade das coxas. Abaixo dos joelhos, ele tinha tiras de couro, cruzadas descendo pelas panturrilhas, até as sandálias de couro. E enquanto eu observava tudo isso, eu pensei, bem, não é assim que eu imaginava Jesus? Eu sabia que ele não era Jesus, não sabia exatamente quem ele era, mas disso eu tinha certeza, e não sei porquê, mas senti que deveria segui-lo, e o segui. Eu estava logo atrás dele, e de repente, o cenário mudou completamente. E comecei a ver um campo verde e exuberante, cheio de belas flores e árvores, com folhas densas. Ao longe, tudo era absolutamente lindo. Percebi então, que tudo o que eu estava vendo, desde a grama até as flores, as árvores e as folhas, estava iluminando de dentro para fora, irradiando uma luz própria. As cores eram indescritíveis, brilhantes, muito brilhantes, iridescentes, além das palavras, e muitas delas eu nunca tinha visto antes. Eu estava realmente fascinada com tudo aquilo, e meu guia como comecei a chamá-lo, continuou à frente, e mais uma vez disse para segui-lo, e quando ele disse isso, eu estava imediatamente atrás dele. E naquele momento, ele estava à beira de um rio. O rio estava brilhando, emitindo luz como tudo o mais. Tudo parecia estar tão vivo. Na outra margem do rio, estavam meu pai, que havia falecido quando eu tinha sete anos, e meu irmão, que havia morrido em um acidente de carro, e tios e tias que eu sabia que já tinham partido. Era como uma grande reunião de família, e eles estavam tão felizes por eu estar ali. Eu queria tanto ir até eles, queria estar com eles, mas meu guia disse, Não, temos que ir a outro lugar primeiro, então tive que seguir meu guia. E ele foi mais adiante pela margem do rio, ao longo de uma curva, até chegarmos a uma grande abertura. No centro dessa abertura, havia uma grande porta de entrada, e as portas se abriram, e entramos juntos. Era uma sala, muito menor, e tinha uma mesa oval, quase como uma mesa de conferência. E havia muitos outros seres sentados ao redor, como se estivessem esperando a nossa chegada. Quando entramos, senti que todos aqueles seres sabiam quem eu era, e estavam felizes em me ver, como se eu devesse conhecê-los. Não sei por que senti isso, mas eles me pareciam muito familiares. Foi então que meu guia disse, Vamos revisar sua vida. Quando ele disse isso naquele momento, vi toda a minha vida desde o momento em que nasci, até aquele instante, aos 32 anos. E não apenas vi, mas revivi todos os diferentes encontros e eventos que aconteceram ao longo da minha vida. Além disso, eu conseguia sentir o que as outras pessoas com quem eu interagia ou conversava sentiam ao mesmo tempo. Eu era capaz de sentir o que elas sentiam enquanto experimentava minhas próprias emoções. Foi realmente incrível ver como algumas coisas que eu considerava pequenas, como um ato de bondade, tinham um impacto tão positivo nas outras pessoas. A ponto de elas também realizarem boas ações e gerarem um grande efeito cascata de influências positivas. Isso me fez perceber o impacto real que nossos pensamentos, comportamentos e ações têm sobre os outros. Foi uma experiência de aprendizado muito positiva e edificante. Em seguida, me disseram que eu poderia escolher ficar ali ou voltar à minha vida. Mas, se eu escolhesse voltar, eles queriam que eu visse algumas coisas. Eles disseram, Quero te mostrar o que está acontecendo na sala de espera do hospital. Nesse momento, fui capaz de ver onde meu marido, minha filha e meu filho estavam, junto com o médico que havia me operado, parado na porta, ainda vestido com suas roupas cirúrgicas, conversando com meu marido. As crianças estavam no fundo da sala, perto de um pequeno sofá. Então meu guia disse, Quero que veja as orações das pessoas que você pediu para orar por você. E meu guia também me mostrou que minha filha estava rezando, pensando que eu havia morrido, já que o médico estava lá e muito tempo havia se passado. Ela rezava para que eu vivesse, não queria que eu morresse. A oração dela, quando se juntou às outras, fez com que, de repente, eu sentisse todas as minhas emoções novamente. E pensei, Oh meu Deus, não posso deixar minha filha e meu filho crescerem sem uma mãe, assim como eu cresci sem um pai. Não posso ficar aqui. Por mais que esse lugar seja cheio de amor, paz e beleza, eu preciso voltar para a minha vida. Então eu disse ao meu guia que queria voltar. E ele respondeu, Tudo bem, você receberá uma prova de que isso realmente aconteceu, mas não se lembrará de tudo o que te mostramos sobre o futuro. Não será capaz de lembrar de todos os detalhes, mas o suficiente para saber, sem dúvidas, que isso foi real. Logo depois que eu disse isso, não me lembro de nada de viagem de volta ou algo do tipo. Apenas me lembro de acordar na sala de recuperação. Meus filhos estavam de um lado da cama e meu marido do outro. Eu fiquei 12 dias no hospital. E durante todo esse tempo, continuei sentindo essa paz e esse amor que permeavam tudo. Eu nunca havia sentido algo assim antes. Para mim, isso foi a prova real de que essa experiência foi verdadeira. E essa é a minha história. E aí